Ok, pessoal, do sexto ano, vamos fazer nossa correção aqui, né? A correção aqui é o seguinte, vou falar com você, um probleminha bem simples, nós temos aí, ó, Gabriela nasceu em dezembro de 1999, que idade terá em dezembro de 2023 e em janeiro de 2025? Bom, pessoal, cuidado com o peguinho aí em janeiro de 2025. Ó, se ela nasceu em dezembro, então tem, no caso aí, vamos contar, né, até dezembro. Então, que idade terá dezembro de 2023? Então, em 2023, e para calcular a idade, basta pegar o ano menos o ano que nasceu. Então, no caso, vou pegar 2023, que é dezembro, né, de dezembro a dezembro, certinho, menos 1999. Eu tenho três, não tenho como tirar nove, então vou desagrupar, aqui vira um, e esse desagrupamento aqui vem pra cá dez. Então, no caso aqui, passa a ser treze. Eu tenho, então, treze, tiro nove. Treze, tiro nove, quatro. Aqui ficou sendo um, pra tirar nove, não pode. Então, vou desagrupar lá do dois, ó. Vou desagrupar desse dois, e esse dois vira, porque que é que não tem nada pra desagrupar. Então, aqui passa a ser um, só que aí aqui passa a ser nove, aqui era pra ser dez, né, passa a ser dez. Só que ele vai desagrupar, vai passar um pra cá, então aqui passa a ser nove, e aqui passa a ser onze. Tiro nove, dois, nove tira nove, zero, um tira um, zero. Então, em 2023, ela vai fazer vinte e quatro anos, né? E em janeiro de dois mil e vinte e cinco, observa que ela, ó só, em janeiro de dois mil e vinte e cinco, não chegou dezembro, ainda não tá, não completou em vinte e cinco. Então, vou fazer com o ano anterior, o que ela já tá completo. Então, no caso, eu tenho que pegar dois mil e vinte e quatro, né, porque é o ano anterior, né, dezembro, né, e vou tirar mil novecentos e noventa e nove, é o ano que ela nasceu. Então, aí eu vou ter que saber em janeiro quantos anos ela vai ter completo, não, né, que ela vai completar, né, que ela vai ter que completar só em dezembro. Então, eu tenho quatro pra tirar nove, então não vai dar, vou desagrupar, aqui passa a ser um, e aqui passou a ser quatorze. Quatorze, tiro nove, é cinco. Um pra tirar nove não dá, então tem que desagrupar, aqui passa a ser um, aqui passa a ser nove, né, porque ela vai passar a ser dez, só que passou um pra cá, aqui virou onze, tira nove, dois, nove tira nove, zero, um tira um, zero. Então, em janeiro de dois mil e vinte e cinco, ela ainda tem vinte e cinco anos, ela vai completar vinte e seis em dezembro, né, então ela não completou os vinte e seis ainda, em janeiro ela tá com vinte e cinco. Então, eu vou responder assim, ó, em dezembro de dois mil e vinte e três, ela completa vinte e quatro anos. Em janeiro de dois mil e vinte e cinco, ela tem, terá, né, terá vinte e cinco anos, ok? Na questão dois, que já tá bem coladinha aí, fala o seguinte, o resto de uma conta é cinco mil e trezentos e quarenta e quatro, sabendo que o subtraindo é três mil e vinte e dois, digo o valor do minuendo. subtraindo, ó, gente, é minuendo, minuendo, subtraindo e o resultado, resto ou diferença. certo? Então, ó, ele me passou o subtraindo, que é esse, me passou o resto e ele quer descobrir o minuendo. Então, na subtração, também descobriu o minuendo, eu tenho que somar o subtraindo com o resto, certo? Então, se eu somar esses dois, eu acho esse. Agora, se eu estivesse procurando esse, eu tinha que pegar esse menos esse, tá? Então, pra achar o subtraindo, eu preciso subtrair e ir o minuendo do resto. Mas, pra achar o minuendo, eu somo, subtraindo com o resto. Então, no caso, eu vou pegar cinco mil e trezentos e quarenta e quatro, e vou somar com três mil e vinte e dois. Assim, nós acharemos o minuendo. Ó, quatro mais dois, seis, quatro mais dois, seis, três mais zero, três, cinco mais três, oito. Então, eu tenho oito mil e trezentos e sessenta e seis. Vou pôr com resposta, o minuendo. É, oito mil e trezentos e sessenta e seis. Ok? Vou a metadeira na folha. E vamos pra terceira questão. Terceira questão, ó, eu tenho algum número mais vinte e quatro, dá noventa e seis. Então, no caso, eu quero saber quem é esse número que tá aqui. Então, alguém mais vinte e quatro, dá noventa e seis. Então, na letra A, como é adição, eu vou fazer a subtração, eu vou fazer a operação inversa com a subtração. Noventa e seis tira o vinte e quatro. Seis tira quatro, sete. Opa, dois. Seis tira quatro, dois. Novo tira dois, sete. Agora sim que é sete. Deu setenta e dois, né? Então, na adição, eu, seis tira quatro, dois. Novo tira dois, sete. Então, aqui dentro do quadrinho é setenta e dois. A letra B, se vocês olharam, foi vinte e quatro, mas alguém dá noventa e seis. Então, esse alguém só pode ser quem, né? Porque a ordem das parcelas aqui não altera a soma, né? A propriedade da adição fala, propriedade comutativa, que a ordem das parcelas não altera a soma. Então, tanto faz setenta e dois mais vinte e quatro, vai dar noventa e seis, quanto vinte e quatro mais setenta e dois, tem que dar noventa e seis. Se eu fizer o cálculo, então, ó, noventa e seis tirando vinte e quatro novamente, vamos achar o setenta e dois. Então, aqui é setenta e dois. Já aqui, eu tô procurando o minuendo. Lembra lá a subtração, ó, alguém menos vinte e quatro dá noventa e seis. Então, no caso, como eu tô procurando o minuendo, eu vou somar o vinte e quatro com o noventa e seis, pra descobrir quem é que tá aqui escondido. Então, na letra C, eu vou pôr vinte e quatro mais noventa e seis. Quatro mais seis, dez, agrupa um. Lembra lá na subtração eu desagrupava, agora aqui na adição é o grupo, né? Um mais dois, três. Três mais nove são cento e vinte. Então, nós temos, então, aqui, ó, que cento e vinte menos vinte e quatro dá os noventa e seis. Agora, olha só aqui, vai dar, aqui também vai ser cento e vinte? Não, né? Porque aqui é o subtraindo, né? Então, agora aqui eu tô procurando o subtraindo e não o minuendo. O minuendo eu somava, o subtraindo eu tenho que fazer diferente. A gente faz assim, ó, pra achar o subtraindo eu tenho que pegar o minuendo menos o resto. Ali eu acho ele. Então, no caso, ó, é noventa e seis, porque aqui, ó, noventa e seis menos alguém, pra dar vinte e quatro. Então, eu tenho que descobrir quem que é esse alguém que tá aqui escondido. Noventa e seis menos vinte e quatro. Mas, gente, eu já fiz essa conta duas vezes. No caso, então, é o setenta e dois. Então, noventa e seis menos setenta e dois dá os vinte e quatro. Então, na adição, não importa a ordem, a gente vai sempre subtrair. Já na subtração, a gente tem que tomar cuidado. Se eu tiver procurando o minuendo, a gente soma. Se eu tiver procurando o subtraindo, a gente subtrai. Tá ok? Então, não esqueça do nosso joinha.